No lugar longe, bem longe, lá no alto da colina Onde vejo a imensidão e as belezas que fascina Ali eu quero morar, juntinho com minha flor Ali quero construir, nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte Fazendo rajas no céu, fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho, nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, formar nuvem no céu E a chuva lentamente, cobre a terra com o pé E o vento calmo assoprar, o nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos tornarem realidade Unidos então seremos em plena felicidade Aí então cantaemos, louvores ao Criador Será mesmo um paraíso, nosso castelo de amor E o vento calmo assoprar, o nosso castelo de amor E o vento calmo assoprar, o nosso castelo de amor